Olá, tudo bem? Você está estudando para o concurso de PEF e quer entender como é a matemática nesse concurso? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história da sua vida através do método MPP. E nesse vídeo eu vou fazer com vocês a análise do edital de PEF de anos iniciais, que saiu hoje, para você não ter dúvida alguma quanto ao conteúdo de matemática e as principais informações. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, porque você se inscrevendo no canal, automaticamente quando tiver vídeo para PEF, você vai receber a notificação e vai vir nos assistir. E agora, vamos lá começar a análise do edital de PEF, né? Prefeitura do Rio de Janeiro, edital esse que saiu hoje pela manhã, acordamos com essa notícia e está bem legal, tem um tempo legal, vamos ver. Mas antes, galera, porque eu falo que nós transformamos a vida dos nossos alunos, por conta de depoimentos como esse, da Verônica, que como você tinha dificuldade, não acreditava que era capaz de aprender matemática e após o método MPP, ela consegue. Deixa eu aprender, deixa eu aparecer aqui, vamos lá. Bem, primeiramente, quero agradecer por todo o conhecimento, sabedoria, paciência e disponibilidade dessa dupla que é fera. Renato e Marcão. Pessoas super competentes e comprometidas em ajudar pessoas a conquistarem seus sonhos. E mais, fazer o impossível, pelo menos comigo, Rizos, que é fazer eu gostar de matemática. Daí, ó, vem a nossa frase, você que está na família MPP, qual é a nossa frase? Faz todo sentido. O impossível é possível. Maravilha, né? O impossível é possível, correto? A pessoa, como a Verônica, que achava que era impossível, após o método, ela viu que era possível. Você é capaz, tá? Basta você acreditar, eu já acredito em você. Agradeço imensamente, pois me dei super bem na prova de PAEI, prova recente. E quero continuar com essa duplinha para próximos concursos da área de educação. Tá com a gente, pra péfio também. Gratidão e parabéns por serem inspirações. Que legal saber que eu sou inspiração pra alguém, através do nosso trabalho, porque a gente nunca imaginou isso. E nós estamos aqui pela transformação que nós vamos causar na vida dos nossos alunos e pelo impacto que nós vamos causar na vida das pessoas, como o caso da Verônica. Eu tenho certeza que o próximo será você, será o seu. Aqui estão minhas redes sociais, prof.renatooliveira, meu Facebook. Aqui, ó, Marcão MPP, meu Facebook, o Facebook dele, Marcão. E vamos às informações preliminares desse concurso. Concurso, Secretaria de Educação, SMA. A Banco Organizadora e a Comissão Própria, é a própria Banca da Prefeitura. O Carmo, Professor de Ensino Fundamental, PEF. Nesse caso, eu vou falar apenas dos anos iniciais, tá legal? Escolaridade, nível superior. Número de vagas, 210. São divididas por 3, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Remuneração, 5.712,91. Mais benefícios, que a gente vai falar daqui a pouco. As inscrições, elas vão das 10 horas, do dia 4 do 6, às 23h59, do dia 18 do 6. Ou seja, vocês têm pouco tempo de inscrição. A taxa de inscrição, R$100. E a data da prova é 11 de agosto, o que dá um tempo muito bacana de preparação pra gente aí. Nós estamos hoje, dia 20 de maio. Deixa eu só confirmar aqui no celular. Isso. Dia 20 de maio. Então, nós temos até 11 de agosto. Então, você tem junho todo, julho todo pra se preparar, além desse finalzinho de maio, e ainda 11 dias de agosto. Totalizando aí, se você contar junho 30 dias, julho 31, 61, mais 11, 72 dias, mais esse finalzinho agora de maio, vai numa média de 82, 83 dias de preparação, dá pra fazer de boa. Show de bola? Então, essas são as informações iniciais. PEF anos iniciais, como nós estamos falando. Isso daqui que é importante você saber, ó. Da escolaridade, do vencimento, da carga horária e da taxa de inscrição. Isso tudo tá no edital, que você pode baixar aqui embaixo. Aqui embaixo tem o link do nosso edital, do edital, tá legal? Então, baixa e automaticamente você entra na lista VIP. E fica até o final, que eu quero falar um negócio com vocês também, tá? Espero que você fique até o final. Ó, você precisa de curso normal superior com habilitação importante em docência nos anos iniciais do ensino fundamental, ou licenciatura plena em pedagogia com habilitação em docência nos anos iniciais. Já falou? Tem pedagogia com habilitação RH, por exemplo. Se não me engano tem isso. Não pode. Tem que ser habilitação em docência nos anos iniciais. Ou, pode ser um ou outro, tá? Habilitação específica em curso superior de graduação correspondente à licenciatura plena. Então, licenciatura plena. E, né, você pode ter a licenciatura plena, por exemplo, licenciatura de matemática, só que só isso não basta. Você também precisa ter habilitação em docência nos anos iniciais, ensino fundamental nível médio. Ou seja, você é professor de biologia, mas só biologia você não pode fazer. Você pode fazer biologia desde que você tenha o curso normal de professor. Ou seja, tá? O curso de formação de professor de nível médio. Aí pode. Você que é formado em letras e tem o normal, fez o ensino normal, pode fazer. Tá legal? Vencimento. Tá bem claro isso aí. É um ou outro. São os três casos. Vencimento. 5,712,91 pra 40 horas. Taxa de inscrição 100 reais que a gente falou no início. Mas eu falei que tinham benefícios. Quais são os benefícios? Bônus cultura de 182,12, né? E auxílio de transporte de 178,20. Tá? Auxílio de transporte de 178,20. Com isso, seu salário, né? Óbvio que vai ter os descontos, mas eu vou fazer aqui na calculadora rápido. Pra ir rápido. Você mais 182,18, mais 178,2. Você pode considerar 6.073,29. Porque aqui vem os descontos, isso daí vai por fora e tal. Então o salário já vai pra 6.000, mas aí vai ver os descontos, vai diminuir. Tudo bem? Show de bola. Agora vamos às vagas, galera. Vagas. Importante você saber as vagas, até pra você saber qual crê você vai se inscrever. Das vagas. A distribuição das vagas será por coordenadoria regional, ou seja, vai ser dividido por crê. Na primeira crê, que é a galera da Praça Mauá, Santo Cristo, tal. Deixa eu só deixar, vou deixar só aqui. Praça Mauá, Santo Cristo, tá tudo aqui. 15 vagas. Segunda crê, 15. Oitava, nona e décima, que é mais pra galera da Zona Oeste. 60 vagas. Num total de 210 vagas. Assim. Aí a legenda, vagas regulares, NIN, negros e índios, pessoa com deficiência, tá tudo ali separadinho no edital. Deixa eu voltar aqui pra você. Assim. Se você se inscrever pra nona crê, você vai concorrer com a galera da nona crê. Não são 210 vagas. É bom. Porque a galera às vezes vê 210 vagas e acha, ah, vou concorrer 210 vagas. Mas não, vai concorrer por quê? Tá legal? Tudo bem? Então tá aí tudo isso. E a prova objetiva. Agora que você tem que ficar ligado. Tá legal? Prova objetiva. Pessoal, você tem um total na prova objetiva de 30, aqui 15, vamos lá. 5, 10, 20, 50 questões. Tá? Vocês tem um total de 50 questões. Questões na prova objetiva. Sendo que matemática e português juntos totalizam 30 questões. Aí vamos a aulinha de matemática? Né? Que matemática a gente gosta. Vamos ver qual o percentual que isso corresponde? Ó, regrinha de 3. Já tô te dando aula, hein? 50 é 100%, que é o total. 30 é x por cento. Ó, na aula de tal, já tô te dando aula. Ó, multiplica cruzado, porque porcentagem, se sentir um problema, foi a regra de 3 que vai dar certo. Corta o zero. 5 vezes x é 5x, 3 vezes 100 é 300. Deixa eu ver se tá aparecendo aí. Tá. x é 300 divididos por 5, que dá 60%. Ou seja, matemática e português corresponde a quantos por cento da sua prova? 60%. Então, quais são as matérias que representam o diferencial nessa prova? Matemática e português. Por quê? Mais da metade da sua prova é de matemática e português. Então, não adianta. Eu sei que você gosta mais de estudar fundamentos teóricos, metodológicos, políticos, filosóficos, educação, conhecimento pedagógico. Mas olha quantas questões são disso. 5. E quantas questões são de matemática e de português? Ó, português tem 15 e matemática tem 15. 60%. Coma! Tudo. Todas as matérias vocês têm que estudar muito. Mas matemática e português que vai te aprovar ou te reprovar. Não tem jeito. Não tem pra onde fugir. Tá legal? É isso. Agora, você precisa aqui, galera, mínimo e ponto para a aplicação. Você precisa de ter 60 pontos na prova, correto? 60 pontos na prova pra ser habilitado, pra estar aprovado. Mas não quer dizer que você vai ser. Vai ser classificado nesse caso. E aí vai mais. Aí aqui, ó. As provas objetivos e discursivos serão realizadas no dia 11 do 8, como nós falamos. Terão uma duração de 4 horas. As influências e marcação no cartão resposta. Você vai ter a prova objetiva e a discursiva tudo no mesmo dia. Tá legal? Será considerado ou habilitado o candidato que obtiver na prova objetiva 60% de pontos do total da prova e que não obtei a nota zero em nenhuma prova por conteúdo. Então, você não pode zerar nenhuma prova, mas tem que ter 60%. Ou seja, você precisa acertar no mínimo 30 questões, que é 60% da prova, pra ser classificado, quer dizer que vai ser aprovado, sem zerar nenhuma. Não pode zerar. Tudo bem? Você não pode zerar nenhum. Não pode zerar. Então, mais do que nunca, tem que reforçar. E, na prova discursiva, o mínimo de 15 pontos. Você precisa de 15 pontos na prova discursiva. Ficou claro? Então, vamos lá. Qual a matéria... Quais são as... Vocês têm que estudar todas as matérias, mas quais são as principais pra PF? Isso eu já venho falando pra diversos alunos. Tá querendo aula presencial comigo, escuta. Nosso curso a gente fala isso. Vocês precisam... Pô, mandar muito bem em matemática portuguesa, que são as matérias que vão te aprovar e reprovar, mais do que nunca. E não esquecer as outras, óbvio. Mas olha a quantidade aí das outras. Então, espero que tenha ficado claro. Pra ser classificado, você precisa ter no mínimo 30 questões. sem zerar. Tudo bem? Não adianta nada. Você... Ah, vou comer matemática portuguesa. Gabaritar matemática portuguesa e zerar o resto. Tá fora. Tem que ter um equilíbrio. Tudo bem? Show de bola? Ficou claro aí pra todo mundo? Agora, vamos falar sobre o conteúdo programático de matemática, que teve mudança. Tá? O conteúdo teve mudança. Deixa eu ver aqui. Não? Sem problema. Deixa eu ver a outra página aqui também. Se tá... A outra página se tá... Se eu tô tapando alguma coisa. Não? Não tô tapando. Então, vambora. Galera, teve uma mudançazinha. Uma mudança muito boa pra gente. Vocês vão gostar dessa mudança. Tem um conteúdo que cair e não cai mais. Vamos lá. Matemática. Números naturais. Sistema de numeração decimal. Ordens e classes. Aquele lance de você separar ordem, classe, né? A3 formou a classe. Ordem de trás pra frente. Números reais. Resolução de problemas envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação e divisão. Nada de novo. Muita gente pergunta, Renato, não cai potência. Galera, é bom dar estudada por quê? Números reais englobam isso tudo. Tudo bem? Óbvio. Quando ele bota adição, subtração, multiplicação e divisão, beleza. Mas potência, cara, tem que tá, porque a expressão, eles gostam da expressão, então dá uma olhada. Divisibilidade. Múltiplos e divisores. Aqui entra MMC e MDC também, além de você saber quanto aos divisores, o número, essas coisas todas. Proporcionalidade. Regra de três simples e porcentagem. Gente, quando ele fala de proporcionalidade, automaticamente tem divisão proporcional, tá? Então, estude isso também. Ah, mas ele botou aqui regra de três simples e porcentagem. Mas se ele cobrar divisão proporcional, não vai anular, porque tá ali, proporcionalidade. Na prova de Paim, nós vimos que ele deu mole e não anulou, né? Então, numa questão de porcentagem. Regra de três simples e porcentagem. Importante, só cai regra de três simples, não cai a composta porcentagem. Isso daqui, ó, sistema legal de medidas. Medidas de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo, né? Tempo é minuto mesmo. Isso tudo é transformação de unidades, né? A gente trabalha muito e isso cai. Princípio multiplicativo. Aquele lance que fala que cada um tem uma ocupação e pede a quantidade máxima de maneira. Aí ele foi bem específico, ó. Agora, volume do cubo e do paralepípedo retângulo. Ou seja, só cai volume de cubo e paralepípedo. Maravilha. Porque na prova de Paeio, teve uma questão de cilindro, né? Mas assim, era só saber a fórmula e aplicar. Agora não. É só cubo e paralepípedo, tá? Oito. Conservação, redução, ampliação de perímetros e áreas das principais figuras planos usando malhas quadriculares. Aluno MPP, quem é do time MPP, da família MPP, sabe que isso cai. E não tem problema. A gente aprendeu bonitinho, tá legal? Malha quadriculada. Planificação de sólidos geométricos, né? Planificação do prisma, essas coisas. Aqui, ó. Identificação de aresta, vértices e faces. Coisa linda. Isso daí é o vamos fazer amor, né? A gente já aprendeu aí essa brincadeira. Construção e interpretação de gráficos e tabelas. Interpretação de gráficos. Vamos lá. Esse é o teu conteúdo. São 11 tópicos. Então, tudo vai cair. São 15 questões. Dá pra ter mais de uma de cada. Vamos lá. A notícia boa da parada, antes tinha um assunto que era cálculo algébrico, que eram os problemas de primeiro grau. E é pra glorificar de pé a igreja. Brincadeira da parte, né? Isso não tá mais no edital. Isso saiu do edital. Então, isso é muito bom, porque isso era um assunto que tomava muito tempo da prova, tudo mais. Então, não cai mais. Eles foram coerentes. Obrigado. Foi muito bom. Então, isso é uma notícia muito boa pra vocês, que isso não cai mais. Ó, esquece. Renato, esse edital tá igual o de paeio? Sim, tá idêntico ao de paeio com esse tópico aqui a mais. O de paeio não tem isso. Tudo bem? É isso. O problema de primeiro grau não cai. Então, tá muito bom. Dá pra gente fazer um trabalho sensacional em matemática ser um diferencial na sua prova. Dá. Mas isso depende de você. Show de bola? Só depende de você. Maravilha. Renato, quando é que vai ter aulão? Quinta-feira, 10 horas da noite, tem um aulão para esse concurso e eu tenho uma surpresa. Assista. Uma surpresa. Uma surpresa. Uma surpresa. Qual é a surpresa? Assista e você vai ver. E eu tenho certeza que tu vai adorar. Tá legal? E vamos lá. Fechamos aí a nossa análise. Nós temos um curso que vai mudar a história da sua vida. A Verônica, que mandou o depoimento que nós lemos lá no início, ela fez esse curso. O curso que te prepara pra PAEI, pra PEI e pra PEF. Esse curso tem todo o conteúdo. Esse curso é focado no teu conteúdo. Tá? Você não vai encontrar nenhum outro curso tão focado como esse. Por quê? Você vai ver agora. Deixa eu pegar aqui no meu celular. as informe profissional e passar pra vocês tudo o que tem no nosso curso e assista. Você não vai se arrepender. Olha aqui. Fica até o final. Se você chegou até aqui, parabéns. Fica até o final que eu vou falar com vocês. Olha só. O que tem no nosso curso? Tem um curso de nivelamento pra você recordar toda a base da matemática. Depois disso, tem o nosso curso teórico de matemática. Mas não é um curso qualquer de matemática. Por quê? Eu digo que não é um curso qualquer. É um curso pensado na sua dificuldade. No método MPP, nós falamos que é o R. Estudar, revisar e exercitar. E isso você faz tudo ali no curso direcionado que o Itapoca cobra. Como assim? Você vai assistir, por exemplo, a aula de porcentagem. Você vai assistir as aulas de porcentagem. No final, você tem um simulado interativo só de porcentagem. Cinco questões com 30 minutos pra você fazer. E aí, quando você acaba de fazer, você vai fazendo o seu papel e vai marcar a resposta. E vai enviar a resposta. Vai vir o teu percentual de acerto. Qual você errou, se estiver errado. E no final, o vídeo com a solução. Isso em todo o nosso curso teórico. Olha como vai melhorar absurdamente o seu desempenho. Só com isso aqui. O nivelamento e o curso de matemática. Porque você já estuda, revisa e exercita. Você vai recordar toda a base da matemática. Depois, você vai estudar focado no que tua banca cobra. Estudar, revisar e exercitar com o simulado. Podendo assistir cada vídeo quantas vezes você quiser. Dá pause. Sensacional. Vamos falar sério. Se nós parássemos por aí, esse já seria o melhor curso. De matemática pro concurso de PEF. E já é o curso com mais casos de sucesso de PEI, PAE e PEF. Isso já é fato. Mas nós fomos além. Nós estamos dando pra vocês seis bônus. Isso mesmo. Seis bônus. O primeiro bônus é um curso de exercícios com 90 questões de provas anteriores de PEI e PEF. A de PAEI não entrou ainda, mas vai entrar em breve. Mas hoje, 90 questões de PEI e PEF. Além disso, tem quatro simulados de matemática focado na tua banca. Dois simulados de português com a maravilhosa diva Débora Kelmer. Se você não conhece aqui, no canal tem vídeo no YouTube, tá? Não para por aí não. Só foram três bônus. O quarto bônus, galera, são sete apostilas com um total de 560 questões comentadas em PDF. O quinto bônus, um curso de exercícios com a Débora, de português, onde ela resolve 50 questões de provas anteriores de PEI e PEF. E, para finalizar, não acabou não. O último bônus, eu tenho certeza que tu vai ficar a boca aberta. Por quê? O último bônus são cinco simulados. Ou seja, você vai estudar isso tudo. Vai aumentando absurdamente. A tua evolução vai ser absurda. E no final disso tudo, tem cinco simulados interativos de matemática. Cada um com dez questões e sessenta minutos, uma hora, para você fazer. Você vai ativar lá, vai fazer as questões, vai ver a resposta, vai ver o percentual de acerto e a solução. Ou seja, a sua evolução vai ser absurda. Depois desse curso, a sua vida será outra. Porque você, se você seguir, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Verônica, como você viu. Deixa eu de bola. Pô, Renato, mas quanto custa isso? Gente, o custo é zero, porque isso é investimento. Se nós fôssemos considerar tudo, tudo que nós estamos oferecendo para vocês, O de matemática seria cento e noventa e nove e noventa. O curso de exercício, cento e trinta e quatro e noventa. Os quatro simulados, esses quatro simulados você não encontra. Não tem. Ah, eu quero só os quatro simulados. Não tem. É só isso. O curso de exercício com noventa questões não tem. É só nesse curso. Tá? Os dois simulados de português dariam quarenta e nove e noventa. As sete apostilas comentadas, sete e nove e nove. Sete e nove e noventa. Sete não, perdão. São três. Eu me empolguei. Perdão. Aqui não são sete não. Perdão. São três apostilas com trezentas e sessenta questões. Perdão. São três. Com sete e nove e noventa. Tá? Aqui, o curso de exercício, cento e trinta e quatro e noventa. Esse simulados interativos, cento e dezenove e noventa. Totalizando, pessoal, oitocentos e vinte e nove e trinta. Meu Deus, Renato. É um investimento muito alto. Mas calma. Hoje, só hoje, tá? O seu investimento de oitocentos e vinte e nove e trinta vai pra dez de dezenove e noventa e nove. Isso mesmo. Dez vezes dezenove e noventa e nove. Calma. Dez dezenove e noventa e nove. Esse é o investimento pra transformar a história da sua vida e você virar professora do município e realizar o seu sonho. Tá? Dez dezenove e noventa e nove. Vamos ser sinceros. Se você pegar o salário lá, juntando tudo, foi seis mil e pouco, vamos voltar. O seu investimento dá trinta vezes de retorno. Quando você receber o seu primeiro salário, o seu retorno é de trinta vezes com esse investimento. Ok? Trinta vezes. Me diz onde você vai fazer o investimento e vai ter um retorno de trinta vezes. É muito melhor que poupança, não é? Mas olha só, como nós estamos aqui, saiu o edital, pra ajudar a galera, o que nós vamos fazer aqui? São dez dezenove e noventa e nove. Só até amanhã, vinte e um, do cinco, às vinte e três e cinquenta e nove, quem fizer o investimento vai ganhar de acesso mais, você vai ganhar mais noventa dias de acesso. Você, o tempo de acesso são cento e oitenta dias. Mas se você for até amanhã, hoje, até amanhã, vinte e um do cinco do dois mil e dezenove, né? Até às onze e cinquenta e nove, você ganha mais noventa dias de acesso. Só. Só essa galera. Tudo bem? Você vai ganhar mais noventa dias de acesso. Mas é só até amanhã, tá? Seu investimento de dez dezenove e noventa e nove, você vai ganhar mais noventa dias de acesso. Se você sabe que vai ter concurso pra P.I., então você vai ganhar mais noventa dias de acesso. Sr. Balbo, então, não perca tempo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link com o nosso curso. Clica, vai lá. Eu tenho a introdução do curso, eu explico tudo. Tem tudo isso que eu te falei. Tem mais um caso de sucesso lá de outro aluno que estudou com a gente. E eu quero que o próximo caso de sucesso seja o seu. Mas olha só, eu só quero que você venha estudar com a gente se você tiver realmente comprometida com a transformação da sua vida, não é com a minha. Porque nós, eu e Marcão, nós estamos completamente comprometidos com essa transformação. Só que se você não tiver, eu prefiro nem que você venha. Porque não vai rolar. Tem que ser igual casamento. Pra dar certo, tem que estar os dois juntos. Então, aproveite. Até amanhã, mais noventa dias de acesso. Show? Aqui embaixo, clica e simbora lá. E olha só, quinta-feira, 10 horas da noite, vamos ter um medalão pra PREF. E eu tenho uma surpresa pra vocês lá, que eu tenho certeza que tu vai amar. Então, assista. Beleza? E a nossa frase motivacional. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Você não quer ser professor de PREF? Ser professor do município? Então, o estudo é a estrada. É você ter que seguir essa estrada e focar onde você quer chegar. Que nós estamos aqui pra te ajudar. Show de bola? E lembre-se, qual é o lema do time MPP, da família MPP? O impossível. Esse é o lema. O impossível é possível. Eu tenho certeza que após esse curso, vamos mudar a história da sua vida. Gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado aí da análise digital. Tudo bem? Quinta-feira, 10 horas, tem um aulão. Tô te aguardando. E tô te aguardando também no nosso curso, que tá sensacional. Vai mudar a história da sua vida. Você vai ver a sua evolução. Muito obrigado. Um beijo. Tô ficando por aqui. E até a próxima, até quinta, na real. Até o curso e até quinta aqui no YouTube e Facebook. Valeu, gente. Até lá.